Pofo, quem é esse gatinho lindo? É, é você. Quem é que vai brincar a noite inteira e dormir o dia todo? Você sempre será o melhor em brincar de esconde-esconde. Você ficará calmo quando estiver cortando suas garras. E o seu humano nunca irá prejudicá-lo. Você confia nos veterinários, porque eles só querem o seu bem. Você é o melhor gato do mundo. Você tem os olhos mais lindos. Você tem as patas mais fofas. Você é amado. Seu humano te ama. Eu sou em você todos os dias.